E aí meu querido Nob, como é que você tá? Seja bem-vindo aqui ao meu canal Eita Nostalgia e vamos dar continuidade ao nosso Elder Ring. Pra vocês que estão acompanhando aí a minha jogatina devem reparar que eu tô bem diferente, né? Coloquei essa armadura aí, a espada continua a mesma, só que eu resolvi usar escudo, tá? Porque na espada eu não consigo botar nenhuma cinza de guerra, mas no escudo deu pra colocar essa cinza aqui, ó. E eu achei isso muito legal, galera. Isso é uma espécie de contra-golpe. Quando você acerta no tempo certo, dá tipo um stun no inimigo e o inimigo fica na medina. Enfim, vocês vão ver a hora que eu acertar, porque é chatinho. Outra coisa, a gente vai indo pra uma área aqui, tá? Seguindo aqui, eu tava dando uma olhada nos vídeos do Romar e tal, ele fez lá um bocado de coisa nesse mapa aqui. Mas ele acabou não indo lá pra academia, acho que ele não finalizou a academia, ou ele finalizou, não lembro agora, acho que não. É porque são tantos vídeos, galera, mas enfim. E aí ele veio pra essa área, ali em Lingrave, né? Onde a gente, no caso eu fui em off, mas não mostrei, porque é uma área mais complicada. Ou pelo menos era, né? E aí ele tá indo pra essa área, porque ao falar lá com a bruxa Honey, né? Ela manda a gente ir pra um local, fazer uma missão lá com o tal do Blide, né? Blade, né? Aquele cachorro que a gente já lutou junto. E ele vai tá nessa área, pelo menos foi o que eu entendi. Eu não vi o vídeo do Romar todo, eu parei ali quando ele começou a descer o elevador, porque é uma área que apesar de eu já ter jogado, galera, eu não fiz muita coisa. Eu fui até uma área lá que tinha umas bolas de raio que me mataram e parei por ali. Então assim, e aí se eu continuar assistindo o vídeo dele, vai acabar me dando spoiler e eu não quero, tá? Outra coisa. Com relação a quest, galera, eu vi que tem quests aí que se você marcar bobeira você acaba, vou dizer, falhando, você acaba perdendo alguma coisa. Como por exemplo, a gente tem um NPC aqui chamado de Roger, ou Roger, né? Eu não sei, é um cara aí que a gente já lutou lá no castelo do Godric, né? Foi a primeira batalha lá no castelo do Godric. Esse cara lutou com a gente, aí daí a gente foi tendo interações com ele. Ele tá lá na tábua redonda, no meu caso aqui, tá? É meio que... Nas últimas, parece que ele vai morrer, tá? E aí o que acontece? Eu fui atrás, porque o Romar falou, né? Que dava pra falar com a bruxa e tal, enfim. Só que aí ele cita, né? Eu acho que como eu fui na bruxa primeiro, não rolou. E eu fiz isso, não seguindo a orientação do Romar, porque eu não tô acompanhando detonado pra isso, né? Na verdade nem tô acompanhando detonado, eu dou uma olhada depois, que eu já explorei a área pra ver se eu deixei coisa pra trás. E aí eu também, sem querer, eu não conheço o jogo, eu fui lá no castelo da bruxa e tal, e não segui com a quest desse cara. E aí a gente perde algumas interações. O final vai ser o mesmo, tá? O final dele vai ser o mesmo, mas a gente perde algumas interações, porque realmente, no meu caso, ele não falou pra eu ir lá pra falar com a bruxa, porque eu já falei com a bruxa, né? Aí ela diz que vai entrar numa hibernação lá, num sono, né? E não dá mais pra fazer nada. Então, o final dele vai ser o mesmo, mas a gente perdeu algum, no meu caso, aqui na minha jogatina, eu perdi algumas interações com ele, tá? Então, fique alerta, tem esse tipo de situação. Você pode, nessa que você tá explorando, você pode deixar de falar com o NPC, pode acabar perdendo alguma coisa aí. Eu só espero que não aconteça isso com as quest principais, né? Mas se acontecer, galera, paciência, eu não tô jogando com detonado. Eu tô jogando, não sozinho totalmente, mas quase que sozinho, né? De vez em quando eu paro pra dar uma olhada, não pra descobrir como fazer alguma coisa, mas sim pra ir atrás de algumas coisas que eu deixei pra trás. No caso aqui, por exemplo, eu tava dando uma olhada nos vídeos aí do Romar, e sim, eu deixei um bocado de coisa pra trás e já peguei em off. Então, vamos lá, chega de papo, chega de conversa, tá falando demais, Fábio, vamos pro jogo. Então, como eu falei, a gente vai tá voltando aqui em Lingrave, tá? Pra essa área aqui, tá vendo aqui, ó? Essa floresta aqui, a gente vai exatamente pra esse ponto aqui, ó. Poço de Rio de Ciofra, acho que é isso. Não sei qual é o ponto mais perto, acho que é esse aqui, né? É, esse aqui é o mais perto. Qual é um pontinho azul pra facilitar, né? Se você for ruim igual eu pra se achar zanzano, não foi... Porque eu sou tipo o Zoro lá do One Piece, né? Nossa, me perco com facilidade e se eu tiver em linha reta, eu ainda consigo me perder. Mas vamos lá, eu já botei aqui um ponto, cadê? Pra cá. Então, no meio do caminho vai ter ursos, tá? Então, quase risco de eles acabarem te pegando ainda no caminho, ó. Tem um grandão ali, ó. Essas crianças são meio chatas. Então, tenta evitar, passa pelo lado, não sei. É meio difícil evitar porque tem um monte, né? Tem um aqui, ó, rachando numa árvore aqui, ó. Rachando não, raspando numa árvore. E é meio complicado evitar todos eles. Mas tá aqui, ó. Eles estão bem perto do local. Caso eles sigam você, é só continuar, né? Não olhe pra trás, siga até chegar nesse elevador. Galera, que elevador longo. A gente vai pra, sei lá, pro centro da terra, né? É bem pro fundo. Seguinte, eu já vim aqui em off e sei que essa área é bem grande. Quando eu tava no mapa de Inling Grave, eu joguei aqui, tá? Joguei uma vez, eu acho. É uma área bem legal, galera, mas só que muito grande. Então, o que acontece? Eu vou gravar aqui, tá? Uma hora eu vou parar, é claro. Mas eu vou gravar aqui direto. E se for o caso, galera, eu vou fazer cortes, assim. Eu pego o vídeo, corto no meio, divido em três, entendeu? Só que vão ser cortes onde eu não vou estar me despedindo, tá, galera? Cortes que eu já fiz aí em alguns vídeos anteriores, né? Ali, por exemplo, na academia. Então, vai ficar um pouco esquisito, mas é assim, galera. Eu não tenho muito o que fazer. Eu até pensei, lá no início do detonar do jogo, né? Das gravações, até pensei em gravar, posteriormente, uma despedida, né? Pra encerrar o vídeo, pra não ficar muito esquisito. Mas eu achei isso também muito desnecessário. Então, tem uns vídeos aí que eu já gravei que eu vi que ficaram longos, né? Mais de uma hora. Aí eu dividi no meio, por exemplo. Só que eu encerro sem falar nada, entendeu? Simplesmente entra uma divisão ali, né? É um recurso que a gente tem aqui no editor de vídeo, né? E aí eu uso esse recurso, divido o vídeo, entendeu? Bom, essa aqui, deixa eu ver se eu já peguei. É, sim. Porque eu já vim aqui, né? É vontade de espirrar. Eu não cheguei! Game R S, cara. É começar a gravar, é vontade de espirrar, não sei o quê. Não dá pra usar o cavalo, não. Eu usei o cavalo aqui, pô. Ah, tá. Galera, vou explorar aqui catando itens, tá? Mas não vou parar pra lutar, não, galera. São uns bichinhos meio resistentes, uns bichinhos meio chatos. Então, não vou parar pra lutar, não. Se você quiser, sinta-se à vontade, lute, tá? Dá pra... Se você tiver nas condições que eu tô, dá pra matar esses bichos numa boa. Só que... Eu vou perder tempo com isso, galera. Fábio, sério. A gente ganha runa, tá? Beleza, é muito bom. Mas perde muito tempo. E essa área, ela é muito grande. Não essa área aqui. Essa aqui é até que pequenininha. A área que a gente já já vai tá chegando. Ela é bem grande. Essa primeira parte aqui é de boa. Não tem muito o que fazer aqui não, a não ser coleta mesmo. E acho que a gente pega uma magia, né? Com os cara velhos, se eu não me engano. Mas coleta vai ter aos montes. Eu vou coletar os itens, é claro, né? Eu quase não tô usando, sendo bem honesto, eu quase não tô parando pra usar nada. Mas enfim, né? Vamos coletando, né? Olha o toque. O toque muda, né? Fica um toque meio que macabro. Me amarro. Dá uma tensão, né? No jogo. Mas até que eu tô jogando um jogo de terror. Mas não. Isso é um... É um jogo de ação. Não é de terror. Apesar que os bichos aqui mais parecem terem saído de um filme de terror, né? É um bicho feio, horroroso. É isso, galera. Vamos lá. Vamos catando aqui os... Ah! Não queria cair, não. Sua peste. Por que você caiu? Agora eu tenho que dar uma volta. Porém que a culpa é minha, não do cavalo, né? Aqui em cima tem um escaravelho. A gente vai pegar uma magia. É a magia até que é usada por esses bichos aqui. Essa... Essas coisas lindas. Nossa, eu vou pegar as coisas com o cavalo. Eu sou muito ruim, tá? Por sério. Alguma coisa aqui? Nada de... Ah, você vai pra lá, boa. O que é isso? O que é isso? Tá isso na... Cacete. Bom. Aqui você pode vir ali, igual eu tava vindo, só que eu dei minha volta aqui, né? É... Enfim. Você escolhe aí o percurso que você vai fazer, entendeu? Se você quiser catar tudo também, igual eu tô fazendo, né? Porque você pode também ignorar. Se você quiser, pega ali só os escaravelos e vai embora. Não há necessidade de pegar tudo, não. Mas... Eu sou um camarada que jogando esse tipo de jogo assim, ó. Eu vou coletando tudo que tiver na minha frente. Ah, tá? Não sei que não ia dar pra pegar. Bom, não acabamos aqui, tá? A gente vai vir pra cá. Aqui, galera, eu aconselho a descer do cavalo. É, só que eu fiquei numa posição que eu não consigo descer. Eu faço isso sem querer, galera. Eu juro, eu não sei como é que eu faço isso. De vez em quando eu saio do cavalo de maneira bonita, mas... Não sei como é que eu faço isso, não. Sem querer. Tem que descobrir o que que eu fiz pra fazer isso a hora que eu quiser, né? Enfim, eu aconselho a sair do cavalo, galera. Porque aqui, ó, é bem complicado, né? O cavalo, ele tem um controle muito pior do que o personagem. O personagem, você ainda consegue controlar melhor. O cavalo é bem... Eu acho bem complicado, entendeu? Mas se você for bom no controle do cavalo, ok, venha com o cavalo. Pra se cair e morrer, a culpa não é minha. Vai pra lá, viz. Essas bolas estouram, tá? Juro, juro. Eu já apertei a esquiva já há duas horas e o cara não faz a esquiva. Isso é ridículo. Você recupera o meu HP, que esse bicho é tão lento que dá pra ir pra trás dele, ó. Pronto. Como a espada tá numa mão, galera, numa mão só, o meu dano decaiu. Eles ficam esquisitos quando morrem. Meu dano decaiu um pouco, né? Porque a espada numa mão, o dano dá uma decaída. Deixa eu ver. É aqui, né, que eu caio, né? Deixa eu ver. Cai direto não, meu amigo. Faça isso não. Não me mata do coração, não. Não, aqui não. Acho que é aqui, ó. Isso. Aqui você consegue cair em cima ali da parada. Nossa, é o cara lerdo. Pode ser. E aí você aprende bolhas de oráculo, né? Ou seja, o troço que a gente tá vendo aí os bichos usar contra a gente. E se eu não me engano, galera, é isso que tem aqui, tá? Se tiver alguma coisa, peço desculpa aí se eu tiver deixado algo pra trás. Mas eu acho que é isso. Não tem nada assim de... Acho que o mais legal mesmo é a magia, que eu nem sei se é tão legal assim. E beleza. Agora sim a gente vai tá indo pra... Vamos botar assim. A área principal, né? O local realmente principal aqui dessa área. Eu acho que é aqui em cima. É bem grande. Jogando em off eu não avancei muito porque, né? Eu morri. E aí eu falei, bom, isso aqui tá meio difícil. É melhor deixar pra depois. E galera, aqui eu vou fazer a mesma coisa, galera. Vou focar só em situações... Não sei se tem algo pra pegar por aqui. Vou focar só em situações do tipo... Coisas pra fazer, tá? Coletar. E vou ignorar a maioria dos inimigos. Ou o que for possível, ignorar. Ué, por que que você saiu, cara? O que for por... Bolo de preservação. O que for possível, ignorar. Eu vou ignorar, galera. Entendeu? Porque, enfim, né? Eu quero encurtar. O vídeo em si já vai ficar grande, né? Eu vou ter que cortar ele com certeza. Mas se der pra encurtar ainda mais, né? Por que não, né? Vai fora, carangueiro. Vai embora. Eu prometi pra mim mesmo não ficar lutando à toa. Só quando não tiver jeito. Opa, ponto de retorno. Vamos pegar. Esse aqui, não peguei, não. Ah, mas por que que eu não tenho brilho aqui indicando? Qual é a parada? Sacanagem, esse ponto de retorno aqui não é igual aos outros, não. Galera, é o seguinte. Quando eu vim a primeira vez, eu fiquei acendendo essas bodegas, tá? Só que, no final das contas, eu não entendi pra que que servia, tá? Pra que que servia essa bodega. Porém, se liga só. É que eu vim aqui já de novo, quando eu vi que o Roma desceu, eu resolvi dar uma descida pra ver como é que eu tava me saindo. Então, se liga só. Olha ali pra aquela, pra aquela bodega, enquanto você acende aqui, ó. Se eu não prestar atenção nesses detalhes, meu amigo, você fica igual eu, perdidinho. Pelo que eu entendi, você vai ter que acender todas elas. Então, uma, duas, três, quatro, oito. Oito bodegas dessa aqui a gente vai ter que acender. E sim, tem mais delas aqui, é... nessa área. Então, é só você ir procurando onde é que vai ter esse troço e ir acendendo. Aqui, se eu não me engano, tem ou não, ou só tem inimigo, não sei, né? Vamos lá, se já tiver inimigo, paciência. Mas eu sei que vai ter, em outras áreas aqui, essa bodega. Eu não creio que eu tenha acendido todas, tá, galera? Não me lembro que eu tenha acendido todas, mas, enfim. Ah, de costa não, né? De costa o negócio não pega, né? Falar que você é burro, né, cara? Nossa, é difícil, galera, fazer o que eu quero fazer aqui, ó. Aí. Muito legal, galera. Eu me amarrei nisso aqui. Claro, você não vai ficar usando isso toda hora. Isso aqui acho que vai ser bom contra a boss. Se isso funcionar com o boss, galera, eu vou ficar muito feliz. Eu gosto, eu sempre gostei de jogo onde eu... onde eu usava algum tipo de ataque que eu contra-atacava. Tekken 3, acho que é o Tekken 3. Sim, Tekken 3. Os personagens, eu usava isso com o Jim Kazama, né? Que é um dos personagens central lá do jogo, né? Ele tem uma parada que ele faz um movimento com os braços e se você atacar no momento que ele tá fazendo esse movimento, ele te dá um contra-golpe. É lindo demais. E aí, quando tem isso nos jogos, eu adoro. Eu adoro poder contra-atacar, assim, de uma maneira... que o inimigo, coitado, não tem o que fazer. Em resumo, isso. Ah, beleza, já temos mais um ali. Então, vamos lá. Aqui eu lembro que... Acho que aqui, ó... Não tem um cara só, não, tá vendo? Você tem que tomar cuidado com isso. Não vai ter um só, não. Vai ter uns dois, três, ó. Mais um. Ah, tentei dar o contra-golpe, mas não deu. Vai matar ele, pô. Vai acabar morrendo esse engenho, cacete. Ó. Que saco. O bom que aqui, como não é um... Enfim... Pera, tu vai me atacar, bicho? Bom, duas. Mas que eu não perco as contas, galera. Que aqui foi a segunda, né? Porque, enfim... Se eu perder as contas, depois eu não sei se tá faltando... Se bem que é só ir ali, né? Olhar, né? Se tá todas acesas. Beleza. Aqui é um cara. Nossa, passei por ele e ele não me viu, galera. Olha. Passei pelo cara e ele não me viu. Eita! Peguei o chapéu dele. O grande chifre. Peguei o grande chifre de Aldebaran. Vai pra lá, caranguejo. Já falei que eu não quero lutar. Lutas desnecessárias. Vai se ferrar pra lá. Beleza. Já acendemos duas. Ó, temos um corpo aqui. Vamos pegar esse corpo. Ah, é o mapa. Legal. Legal. Esse é o mapa aqui dessa área. Ah, não vou ficar me preocupando em ficar nessa de me esconder, não. Vou meter a cara e acabou. Vai pra lá. Vai, cara. Muito chato acertar esse troço na hora. Juro que não era bem isso, cara. Juro. Não, o cara não consegue esquivar, não. Não, corno. Filho de um mackerel. Ah, meu pai do céu. Eu acho que isso é tipo um lag do jogo, galera. Assim, se você apertar rápido demais os botões, igual eu faço aqui, ele entende como se você estivesse apertando o primeiro botão, entendeu? Ou seja, aí ele faz duas ações do primeiro botão. Ele não consegue acompanhar que você já está apertando o segundo botão. Eu dei uma rolada ali, né? Rolei no chão, mas aí eu apertei o negócio pra pegar o item. Ele não pegou, ele simplesmente rolou de novo. Aqui, ó, se eu não me engano... Ih, ó, tem o item, tá vendo? Beleza. Agora aqui, galera, muita calma nessa hora. Se pular errado, vai morrer. Aqui também tem outra coisa. Um arco muito bacana. É porque, galera, eu joguei, né, quando eu vim pra cá da primeira vez, e como eu vi o Romar vindo pra cá, eu joguei de novo, né? Aí dei só uma fuçada, né? Não fiz muita coisa aqui, não. Mas tem coisa aqui que eu sei o que vai ter, porque, né... Foi hoje que eu joguei, né? Mais cedo. É legal. E aqui tem esse arqueiro, galera. Esse arqueiro é um pênalti. Pega logo ele. É, o cara tá soltando cara de magia, galera. Olha. Olha que peixe. Vai. Nossa, que personagem lento, maluco. Eu tô levantando e ele não levanta nem por um decreto, cara. Caramba. Eu morro e o cara não levanta e tal, o maluco aqui. Tome de magia, tome de magia. Não sei nem pra que você é essa pudega. Vai, vai, para com a porra. Para com essa merda aí. Que coisa. Beleza. Quando eles estão assim, né, aos montes, é porque tem uma tocha. Isso eu já percebi. Cadê a tocha daqui? Não tem, não? Deve ter. Eu só não sei aonde. Galera, tem um portal, tá? Eu vou marcar ele aqui, mas eu não vou entrar nele, não, tá? Então, nem lembro onde é que leva isso. Então, só vou marcar. Juro que eu quis pegar um negócio no corpo e não peguei. Vou marcar com... Vai, pô. Marcar com uma bandeirinha. Esse portal. Beleza. Tenta evitar esse tipo de inimigo aí, tá, galera? Esse inimigo aí é chatinho. Tenta evitar ele. Eu subi aqui já, não? Já? Acho que aqui eu já acendi uma parada. Eu acho que eu já acendi. Então, deve ser lá daquele lado, onde eu acabei de ir. Deve ter uma lá. Porque tinha muito inimigo ali. Normalmente, perto dessas negócios, pra gente acender, tem inimigo perto, entendeu? Aqui eu tenho que olhar em volta. Tô achando. Pensei ali onde é que tá aquele cara ali, ó. Aqui tem um inimigo. Ah, é que esse inimigo é diferente, é especial, hein? Cuidado, porque o cara é... É sinistro, hein? Ah, é o Blade. Claro que você é medroso, sabe? É o Blade. Fala aí, Blade. Ah, é bom ver você. Desculpa, amigo. Mas eu não tenho nada a dizer. Eu posso ver o Nocrron lá em cima de mim. Mas eu estou absolutamente desculpado. Eu tenho tentado todas as portas. Não há dúvida. Talvez é hora de perguntar o Celibus. E lembre-se aquele espetáculo pequeno rat, que ele sabia algo. Vamos dar-nos um desculpamento. Mostra-lhe o que é tão caro que meus dedos. Eu acertava. Eu não iria tão longe. Além disso, eu deveria ver algumas coisas aqui. Deixe esse lugar comigo. Você só faz o que você sente que é certo. Se o outro de nós aprende algo, nós dizemos o outro. Certo? Está difícil achar ele, não. Bom, aqui, galera. Se a gente pular, a gente vai parar lá em cima. Tem um corpo ali. Mas eu vou deixar fazer essas coisas arriscadas depois, galera. Vamos continuar na nossa tarefa de acender aqui. Por enquanto, eu só acendi duas, eu acho. Está faltando é muito. Olha, olha, olha. Pai do céu. Desce aqui, meu amigo. Isso. Pronto. Ali acho que é uma. Vamos lá acender. Ah, cacete. É cheio. Aqui tem dois... Aqui, seis. Vamos lá. Tem dois... Dois caras com arco e flecha. Esse aqui me viu. Outro arco e flecha não. Então, beleza. Vamos logo pegar o cara do arco. Chato pra cacete. Coitado, nem vi de onde veio a porrada. Beleza. Está aqui, olha. Essa é a terceira, né? Se eu não estiver perdendo as contas, essa é a terceira. Beleza. Talvez, galera, a... Essa aqui é a outra ou não? Pô. Aqui está apagado. Como é que acende isso? O que eu quero falar? Ah, sim. Talvez esses portais, aquele ali que eu não quis entrar, talvez me leve pra algum local que tenha essa tocha. Não sei. Bom, essa é a terceira. Agora a gente tem que ver onde é que está isso. Nossa, tem que sair de pé desses bichos. Esses bichos é complicado. Aqui, galera, tem uma planta, se eu não me engano. Mas não é difícil detonar ela, não. Se eu não me engano. Isso. Procura vir, olha. Mata essas pequenininhas, tá? Porque elas têm veneno também. Todas elas aqui soltam veneno, olha. Então vai limpando a área. Aí depois vai ficar você e essa peste grande. Acabou? Tem uma ali, olha. ou cego. Beleza. Ok. Nossa, quando ela joga assim, ela sai de perto. O veneno pega rápido. Procura ficar no cavalo, que aí você consegue fugir mais rápido. Entendeu? E acho que esquiva não vai evitar veneno, não. Ok. Tá aqui, tá fácil. Vai dropar uns itens que eu ainda não sei pra que serve. Que acho que eu não usei pra nada. Beleza. O problema é que eu me perco fácil. Aqui é onde tá o Blade, né? O problema é que nesse jogo eu me perco fácil. Vamos lá. Exploração aqui é grande, galera. É bem, bem grandinha a exploração. Lá tem outro camarada, ele vai descer, ele vai ver a gente, ó. Ele vai descer. Então não adianta subir, não, que ele vai te dar pisão na cabeça. Nossa, não funcionou foi nada. Mata essa peste. Galera, eu tenho que me acostumar com esse ataque, né? Na verdade, é uma defesa que você depois contra-ataque. Eu tenho que me acostumar com isso. Eu tô muito ruim. Gostei. Vou usar com frequência, por isso que eu voltei a usar o escudo. Mas é... É chatinho pra usar. Papo sério, é complicado. Ok, vamos ver se daqui a gente vê... Ah, tem uma lá. Vamos acender aquela ali. Vai ser a quarta. Aquela lá, não sei se eu acendi. Eu acho que sim, né? Sim. Ah, beleza. A quarta já tá ali. E já vai lá, porque aqui em cima eu lembro que tem alguma coisa. Não lembro o quê, mas tem. Corpo. Beleza. Ah, não sei se a gente já pegou. Eu lembro que nesse local aqui a gente pega um arco bonitão. Deixa eu ver se a gente já pegou ele. Pegou, ó. Tá aqui, beleza. Eu não lembro onde eu peguei, mas acho que é logo no início, quando a gente tá explorando aqui o início desse local. E aqui, galera, por aqui, acho que descendo aqui a gente vai ter um vendedor. Só que é um vendedor meio escroto, né? Pra você conseguir acessar ele, pelo menos você vai ter que dar essa volta toda. Aí o cara tá ali, ó. Tem que dar uma volta do cacete. Tá aqui, ó. Solitário, tocando aí o... Instrumento, que eu não sei o que que é isso. Vamos lá, galera. Já vou comprar aqui essas chaves. Eu não sei pra que que é isso, mas vou comprar. Isso aqui também. Isso também. O que que eu posso comprar mais? Isso aqui é o quê? Borboleta nascente. Material usado para produzir. Não sei se isso é bom. Remove a sujeira e outros acúmulos no corpo. Tá, vamos comprar porque é barato, né? Sei lá, acho que isso aqui é meio inútil. É isso. Eu tô tentado de comprar isso aqui, mas eu sei lá qual é a parada, né? Então, tá bom. Ah, não sei se vai ter a próxima vez, não, vendedor. Você tá numa área muito ruim. E aqui é onde a gente matou a planta, tá? Por isso que é até bom matar, porque senão agora ela ia ficar acertando você aí, ó. Bem que... É um bicho tão lento, né? Que dá pra descer ali e fugir fácil dela, que ela não vai nem te alcançar. Olha lá, bicho. Vai ter que voltar onde está... Aqui, ó. Aqui. Aqui tem uma outra tocha. Então, vamos lá. Tem que ter inimigo, ó, que bosta. Vai ter inimigo em todas as tochas, galera. Pelo que eu vi aqui. Todas elas. Tá maluco? Doido. Doido aqui o menino. A quarta, né? Acho que essa é a quarta. Beleza. A gente tem que ver onde é que estão as outras. Onde é que estão as outras? Ah, tem um caranguejo aqui. Não quero pegar caranguejo não. Vai embora, caranguejo. Ponto aqui de retorno. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.